Eita! Linda de calcinha pra te seduzir Longe e vermelha em um venho do bom Toda sua gente você gosta sim Deixa o tua mente naquele frisal E cada você que não está aqui Duas da manhã e ao da solidão Madrugada eu botei pra repetir Aquele ao vivo da marrom Você me deixou triste, triste com tesão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com tesão Como é que foi capaz de me deixar a mão? Você me deixou Hoje eu tô com tesão 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 Vem cá, moação Linda de calcinha pra te seduzir Longe e vermelha em um venho do bom Toda sua gente você gosta sim Toda sua gente você gosta sim Deixa o tua mente naquele frisal E cadê? E cadê você que não está aqui? Duas da manhã e ao da solidão Madrugada eu botei pra repetir Aquele ao vivo da marrom Você me deixou triste, triste com tesão Você me deixou triste, triste com tesão Como é que foi capaz De me deixar a mão Você me deixou Hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão Vem cá, moação Hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão Vem cá, moação